Uhuuuuuuu! Vem, vem aqui! Ai, eu tenho um sorriso de mão! Quando eu assisti, né? Não lê! Não lê! Oi! Tio! 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 Que dorada legal! Que dorada legal! E tá te chamando! O que que você faz pra ritar um áudio? Não dá essas câmeras e o ônibus! Tem que tapar aqui, ó! Tô filmando isso aqui em 60 quadros! Você acha que fica melhor, mano? 60 quadros? Não sei o que que é 60 quadros! Tio! 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 A gente está sentindo mal agora O que é o botão?